Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Apresentam Bom Viva Ano 14. Oferecimento, Continente Shopping. Viver aqui é tudo. IP Sorvete Premium. Prazer repleto de saúde e sabor. Jureire Land, o maior parque de lazer em Floripa. Olá, tudo bem? Estamos conversando mais um Bom Viva. Aliás, o nosso primeiro programa de 2018, diretamente da nossa casa de praia. Aqui em Jureirei Internacional, dentro do Hotel Will Campanar. E como a gente está em 2018, a gente já vai começar falando de um assunto que vai mobilizar com todo o nosso país. Vai mexer com as emoções. Afinal de contas, esse ano teremos Copa do Mundo. Estamos recebendo aqui dois especialistas no assunto e você vai entender por quê. Na minha ponta direita, João Pimenta, da JP Milhas. E Polidoro Júnior, o craque da camisa número 10 da comunicação em Santa Catarina. Bom, obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. Já no início do ano, mesmo naquele conceito onde todo mundo está passando férias aqui em Floripa, em Santa Catarina, vocês se propuseram a vir até a Jureirei Internacional para prestar um pouquinho de serviço. Afinal de contas, a Copa do Mundo, a partir de agora, começa a mobilizar e é principalmente necessário algo que nós brasileiros ainda não estamos acostumados, chamado planejamento. É mais ou menos isso, João? É verdade, Léo. Ir para a Copa do Mundo requer, além da habilidade de ir atrás dos ingressos, planejar passagens, hotéis, logística de transferência entre jogos. A Rússia, como o Brasil, é um país muito grande. Você tem sedes de voo, são quase 4 a 5 horas de voo. Então, requer muita programação e é um país também difícil de viajar, inclusive como turista normal. Não é um país que recebe tantos turistas em função de várias dificuldades como língua. Então, requer tudo que você anote num papel e comece desde já. Agora, começando em 2018, ainda é possível. Ainda estamos em fase de sorteio de compra de ingressos. Ainda é possível comprar passagens, hospedagens. Você está falando isso com muita propriedade, o Polidoro também, porque vocês estiveram ano passado na Copa das Confederações, que é a prévia da Copa do Mundo, né? Polidoro, você inclusive está na sua mão aí. Eu imagino uma brincadeira, um presente que você trouxe lá da Rússia. É verdade. Obrigado, Léo, pelo convite. Sou fã do Bom Vivão há muito tempo. O João também trabalha em fazer para levar o turista, torcedor brasileiro para o exterior, né? Eu estive na Copa das Confederações. É um país que eu recomendo, porque inicialmente, quando você ouve falar em Rússia, Moscou e tal, você imagina um país com muitos problemas, vindo de um passado de dificuldades, a guerra com a Ucrânia. Eu cheguei lá e vi um país totalmente diferente. Muitas cores? Muitas cores. Muitas cores, limpo. Para você ter uma noção, é das pequenas coisas que a gente vê o que é um país. Polícia lá, local, anda de BMW, Mercedes e carros assim bons, top. Você tem uma cidade muito limpa, você tem muito policiamento. Eles não te dão muito sorriso, mas pelo menos, quando precisar de alguma orientação, tem. Posso perguntar para vocês dois? Eu recomendo a Rússia. Apesar de vocês serem casados, as russas são bonitas? São lindas. A minha mulher vai ficar agora brava, né? Mas são muito bonitas, né? Essa foi a primeira pergunta que a minha mulher fez. Eu já respondi, lindas e simpáticas, a maioria alta, né? Agora eu vou ser provocador somente com você, Polidoro. São acessíveis? São bem acessíveis, simpáticas. Pronto, o João acabou de perder o passaporte para a Copa do Mundo. Não, mas vale a pena, vale a pena. Eu já não sei da acessibilidade, né? Bom, estamos começando o nosso primeiro programa desse ano de 2018. O nosso bom Ivan tem oferecimento das Óticas Carol. São nove lojas espalhadas aqui na grande Florianópolis. E agora eu tenho o prazer também de ter aqui no nosso hall, inclusive fazendo parte do nosso cenário, da Ipe Sorvetes Premium. É um sorvete maravilhoso, feito aqui em Santa Catarina, mas com o DNA dos sorvetes mais especiais da Itália. Então, a partir de agora, você vai ver a gente falar muito e principalmente saborear os sorvetes Ipe Premium, que são sorvetes especiais. Aonde a gente vai, na Constelaria Ponta da Agulha, aonde quer que eu veja esse freezer maravilhoso, eu não perco a oportunidade de provar. Eu estou ansioso. Sobre isso aqui é um chanca, tá? Coloca aí, Polidora. Apesar disso aí, é usado no inverno, que é muito rigoroso na Rússia. Menos 40, menos 50. A Copa do Mundo vai ser realizada no verão? Não, ela é realizada na temperatura de boa, 22, 23 graus. Um dia da Copa das Confederações do ano passado, eu senti muito frio, porque o tempo muda rapidamente. Foi aí que tu comprou isso? Não, mas isso aqui eu comprei só para guardar, para a de lembrança. Eu vou ter que pagar esse mic em 2018. Como é que é o nome disso aí? Isso aqui é o chanca, é o gorro da Rússia. Olha que bonitinho. Fica bem legal, tem das mulheres, todo branco, todo preto. Você não pica a pau. Pica a pau, né? Mas isso aqui, rapaz, pega na orelha, aqui no ouvido. Não tem frio que bate. Não, ele é muito quente. Então eu comprei isso para guardar, não vou usar no Brasil, talvez em Buenos Aires, né? Para também não serem maluco de sair em Buenos Aires com isso aqui. Mas lá na Rússia, certamente, se o João quiser levar, pode levar. Mas não vai precisar, só se pegar um dia com muito vento, muito frio. Lá, realmente, eu passei um mau bocado um dia só. O restante, tranquilo. No nosso programa de hoje, a gente está conversando com dois especialistas em Copa do Mundo, principalmente em viagens. Polidoro é um fanático por viajar, viaja muito pela América do Sul, acompanhando tanto o futebol como a lazer. O João, que tem uma empresa que montou, especializada nisso, afinal de contas, viajar requer hotel, dólares, fazer câmbio. Mas tudo começa com a passagem aérea. É ela que define o seu roteiro e, principalmente, o período que você vai estar fora. É, uma das grandes vantagens da Copa do Mundo na Rússia, por ser no continente europeu, talvez a pessoa hoje não consiga comprar a passagem até Moscou, São Pittsburgh, que são as portas de entrada. Mas, por exemplo, consegue resgatar a passagem com pontos até Helsinki. E de Helsinki tem um trem que em quatro horas está em São Pittsburgh. Ou consegue resgatar a passagem para a República Tcheca. Da República Tcheca há voos para todas as cidades, sedes, praticamente todas da Copa. Inclusive, aqui o Brasil vai jogar em Rostov, que é uma passagem que está muito cara, saindo de Moscou. Mas se você sair de Praga, você consegue chegar um dia antes por uma passagem de 100 dólares. O Polidoro está acostumado a viajar por milhas, por pontos? Aquela troca de cartão de crédito, benefício que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas que nem todo mundo tem o prazer de utilizar? É, porque às vezes falta conhecimento. Porque você viajando, você tem milhas. Você acumula milhas vantagens. Não só viajando, né? No cartão de crédito, o João é especialista. Abastecendo combustível, gasolina. Tem várias formas de conseguir. E até hoje você pode comprar pontos. Hoje, talvez, uma das grandes vantagens, porque pontos advindos do cartão requer gasto. Então a pessoa tem que gastar muito para ter muitos pontos. Só que hoje tem várias opções para comprar pontos a um centavo, a dois centavos. Que depois você, transformando, você consegue... Mesmo sem ter o cartão de crédito, você consegue usar os pontos comprados para resgatar uma passagem. Muitas vezes você consegue descontar 50, 70% do valor da passagem com essa operação de compra dos pontos. É mais barato. E outra vantagem, você pode beneficiar terceiros. Seu pai, seu filho, seu neto. Se você não está viajando no período, você terceiriza, dá essa milha para outra pessoa viajar. É muito legal. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a experiência da Rússia. Já que esse ano a gente vai ouvir falar muito. Isso eu acho que é o bacana do futebol, da Copa do Mundo. As informações vão começar a chegar no nosso país sobre as peculiaridades, aquilo que a Rússia tem de bacana. E que vocês viveram, conviveram com a população, passaram dias, tanto você profissionalmente, como você profissionalmente, mas também a lazer, percorrer a cidade. O que tem de diferente, quando vocês chegaram na Rússia, que é possível passar para o pessoal de casa? Bom, fala-se muito sobre a questão do policiamento, de não darem muito sorriso, de ficarem muito na deles. É uma verdade. Não queiram cair na mão da polícia, porque a própria polícia, isso é histórico, é uma polícia, entre aspas, corrupta. Se você cair na mão do policiamento na Rússia, você está ferrado, já pode meter a mão na carteira, pagar alguma coisa. Não tem essa de conversar com algum superior. É ali com guarda na rua, se você aprontar. A melhor coisa que tem é você não aprontar na Rússia. É um país diferente dos demais. Aliás, a melhor coisa que tem é não aprontar. É lugar nenhum. Tem aqueles que bebem muito, tem aqueles que vão para o jogo, tem aqueles que brigam. A melhor coisa na Rússia é você não aprontar. Mas quero falar da coisa boa da Rússia, né? Por favor. Eu falei sobre o problema que brasileiro não pode enfrentar. Além das mulheres, o que você quer falar? Mas tem, além das mulheres belíssimas, tem a cidade que é linda, maravilhosa, Moscou, por exemplo, capital. Você tem muitas cores, você tem prédios históricos, você tem o Teatro Bolshoi, você tem museus fantásticos, você tem a Praça Vermelha, o Kremlin, tem um lazer fantástico. Eu recomendo, voltaria dez vezes, se fosse possível, para a Rússia novamente, para conhecer um pouco mais do país. Deixa eu te contar uma coisa engraçada, falou do Teatro Bolshoi. Nós saímos daqui, quando fomos à Copa das Confederações, todo mundo comprou o ingresso para o Teatro Bolshoi, meu irmão comprou para a gente, todo mundo foi, achou um espetáculo. Aí no outro dia a gente vê no jornal que o presidente Temer tinha ido, estava na mesma data, tinha ido ao Bolshoi, e a gente viu que a gente estava em teatros diferentes. Na verdade, tem dois teatros Bolshois, isso aí é uma dica que nós nos demos mal, o tradicional, o mais antigo, e o novo. Um fica do lado do outro. Então, na hora de comprar o ingresso, uma dica seja para verificar qual teatro você está comprando, para não ter o... Muito embora ter sido sensacional, mas não foi o Bolshoi que tem de anos. Então a gente saiu, só descobriu no outro dia, vendo a matéria do jornal brasileiro que a gente estava no Bolshoi errado. É, a grande barreira é a língua, porque tu não entende nada. Tem que saber um pouquinho de inglês. O inglês é de comum acordo lá? Eu, da minha percepção, não sei qual é a opinião do João, para mim não é de comum acordo. Eles têm uma grande restrição, a briga eterna com os Estados Unidos. Quem é mais poderoso, quem é melhor. Talvez essa seja a diferença da Rússia, quando se fala que não é um país para turista, que muito embora você domine o inglês, as pessoas não sabem, e também não fazem questão de te ajudar, porque você é turista. Agora, eu estive em Moscou em 2007, e fui ano passado, vi que pouco mudou dentro do metrô de Moscou. Estava mudando para a Copa do Mundo, o metrô de São Petersburgo já era bem sinalizado, mas tinha as estações de metrô de Moscou que a gente saía, e não tinha uma placa em inglês. Então, não é tão simples, mas acredito que para a época da Copa do Mundo, pelo menos vai estar pintado no chão, a saída, a placa Exit em inglês, e as estações de metrô, elas vão estar escritas da forma da língua inglesa, porque só fica no alfabeto russo, e às vezes é difícil. É, eles fazem um esforço, estão se esforçando. Eu, por exemplo, como credenciado FIFA para o evento, que eu fui na Copa das Confederações, eu fiquei no hotel que a FIFA sugere, não quer dizer que eu tenho que ficar naquele hotel, ela sugere 12 hotéis, aí tem a van que nos leva, hotel Espartac-Moscou, que no caso é a Arena, depois traz de volta, tudo com seus horários escalonados, informados, e tem muito voluntário. O voluntário é que faz o país pulsar vários idiomas, tinha brasileiro lá, encontrei uma senhora carioca na sala de imprensa, no centro de imprensa gigantesco, que me orientou muito bem, tinha espanhol, você não se perde. Muito bem, o nosso bom evento é o oferecimento das Óticas Carol, você encontra as Óticas Carol em nove endereços, aqui na Grande Florianópolis, sem falar das grandes novidades, que sempre tem dentro de uma Ótica Carol, pertinho de você. Afinal de contas, Óticas Carol, enxergar bem, muda tudo. Não aproveitou as ofertas de Natal da Óticas Carol? Tudo bem, você tem mais uma oportunidade. Começou o Liquida Óculos da Carol. Óculos com até 70% de desconto. Corre para a Carol e aproveite. Hoje, no nosso Bom Vivante Estreia do ano de 2018, diretamente da nossa Casa de Praia, aqui em Jureira Internacional, dentro do Hotel Rio Campanário, estamos recebendo o João Pimenta, e o nosso querido Polidório Júnior, para falarmos de viagem, para falarmos de Copa do Mundo. Aqui em Jureira tem uma grande novidade, que é o Jureira Land, do nosso querido Zeca Dauch, a família está toda envolvida, Fernando Cavalcante, e a gente vai saber as novidades de Jureira Internacional, de Jureira Land, que fica ao lado do Jureira Beach Village, com a Chaipierre e o Fernando Cavalcante. Hoje a gente está aqui no Jureira Land, nesse espaço delicioso aqui em Jureira, criado pelo nosso amigo Fernando Cavalcante, que entende tudo de lugares, de ideias novas, super inovador. Ele ficou pensando nove meses nisso aqui, um morador de Jureira, e estava sentindo falta de alguma coisa, né, Fê? Estava. Estava sentindo exatamente falta desse espaço democrático. Não só nas nossas baladas? Não. Um espaço diferente. Eu já curti muito as baladas aí, continuo curtindo, porque até meus amigos são os baladeiros de plantão, eu gosto muito. Mas eu acho que faltava um espaço realmente para a família, faltava um espaço de gastronomia, aliado a esportes, ao lazer. Você vê, Xai, a gente tem as quadras de beach tennis, a gente tem essa área, são 20 mil metros quadrados aqui de área verde, que é esse terreno, à beira do mar. Ou seja, nós temos um deck exclusivo, que vai de encontro ao mar, privativo, porém, aberto a todo mundo, é gratuito. Nós temos aqui estacionamento para 500 carros também, quer dizer assim, segurança, aliada a toda essa parte prazerosa. Temos várias bandas diariamente, bandas de MPB, bandas de rock. Cinco bandas por dia passam por aqui. É em torno disso. É em torno disso. De forró a rock and roll. Todos os gostos. Assim como os food trucks também, a parte gastronômica é super variada, né? Super variada. Você tem de A a Z, a parte de gastronomia, você tem dos churros ao acarajé. Tudo. Com preço super justo. Justo. Porque essa é a tendência do momento, né? Quer dizer, você tem uma operação rentável, pequena, que é essa parte de trucks, containers, enfim, aliados a um lugar muito legal. Então, você consegue fazer com que eles tenham um preço justo das coisas, passem isso ao consumidor final. Então, essa é a ideia do Jureliland, espaço democrático, gratuito, aberto, e com muita alegria, com muito lazer, muita gastronomia. Pra todas as idades. Pra todas as idades, entendeu? Com lojas, né, Fernando? Tem também a parte de gastronomia, mas tem confecção, tem a parte de ótica, bijuterias, tudo você encontra aqui. E acha que paga pra entrar? Tá olhando toda essa maravilha e pensando, não, em Jureliland, nada, é tudo grave. Entra, você só paga aquilo que você consome. Muito democrático, realmente, é isso que eu acho que é a palavra que o Fernando ficou pensando nesses nove meses. O que que tá faltando em Jureliland? era Jureliland. Essa maravilha de lugar, 500 vagas de estacionamento. Isso, 500 vagas de estacionamento. Vamos ressaltar isso, é legal. Um trapiche direto pra praia, né? Exatamente. Ligação direta com a praia. Ligação direta com a praia. Você pode entrar pela praia, você pode entrar pela rua, pelos estacionamentos. Então, aqui você pode entrar por qualquer lugar. O que a gente quer é que vocês venham. A atração pra todas as idades não falta aqui em Jureliland. Direto pra vocês, aqui no Bom Vivão. Bom, e agora eu tenho aqui uma delícia que vai marcar o verão de quem gosta de sorvete. Eu estou falando da Ipe Sorvetes Premium, empresa catarinense, mas com toda a tradição dos mestres sorveteiros italianos. Sabendo que uma das maiores preocupações no verão é a saúde, a Ipe oferece sorvetes saudáveis, saborosos e feitos com ingredientes de primeira linha. Tudo para agradar aos mais sofisticados paladares. É isso mesmo. Nesse sorvete não entra gordura trans, o açúcar é orgânico e nenhum dos sabores tem glúten. Ipe é mais que picolé, é sorvete no pote e no palito. E aqui dentro desse freezer tem sabores para os mais diversos gostos. Os sorvetes com cobertura são os mais tradicionais, como chocolate holandês, avelã e até pistache. Para quem precisa de produtos sem lactose e que não resiste a um sorvetinho, tem a linha Zero Lactose. Já para quem quer ficar em forma durante o verão, a Ipe oferece a linha Whey Protein. Deu vontade de experimentar, né? E para você saber onde encontra os deliciosos sorvetes Ipe, acesse as redes sociais como o Instagram ou também através do site ipsorvetes.com.br Ipe Sorvetes Premium, prazer repleto de saúde e sabor. O nosso programa também tem oferecimento da NET e do Imperatriz Gourmet. Conheça o novo Imperatriz Gourmet na Avenida Otton Gamadessa, um supermercado completo e com muitas novidades. Imperatriz Gourmet da Otton Gamadessa, com fácil acesso e amplo estacionamento, um supermercado que vai deixar seu dia mais gostoso. Venha conferir. De volta com o nosso Bom Vivã, hoje recebendo o João Pimenta. Sabia que existia, Polidoro, uma empresa especializada para viajar através de milhas que trouxesse esse benefício para o passageiro? Vou até trocar cartão aqui com o João porque vale a orientação de um profissional. Quer dizer, a linha dele é uma ou outra de levar o turista, de ter toda aquela tranquilidade, de orientar, de ajudar nas compras, e o meu já é mais o lado de ir para o estádio e fazer o jogo. Mas é muito legal. Lá na Rússia, por exemplo, Moscou, o João deve ter ido, o Shopping Gun, que é um dos mais caros do mundo, quer dizer, é um passeio ali colado com a Praça Vermelha, tem que ir, há shoppings maravilhosos em Moscou, então não é só futebol, é a compra, é o lazer, é a gastronomia. A qualidade dos estádios bateu? Excelente. Também roubaram um monte, né? Teve muita corrupção, estádios que eram para ser, vamos supor, de um, um, dois bilhões de dólares foi para dez, quer dizer, gastaram muito, muita corrupção, assim como no Brasil, na Copa do Mundo 2014, e machucaram maravilhosos. Vão ficaram alguns elefantes brancos lá também? Eles dizem que não. Mas o Brasil também dizia que não. É, eles dizem que não porque depois vão ceder para as comunidades, mas a gente sabe que é muito grande, dá muita mão de obra, manutenção e não tem povo para tudo isso. Então você constrói uma Babilônia para cinco jogos, vamos supor, e como é que fica o restante da vida? Então é muito gasto para um evento curto e a Copa do Mundo é um torneio, agora que passou para 32 seleções. Na Copa das Confederações ano passado foram quatro sedes, agora são 11. Então é tudo muito grandioso e na Rússia estão com processos já sobre corrupção no futebol, na construção das arenas. Os estádios te surpreenderam? Surpreenderam bastante, principalmente o estádio de São Pittsburgh, para mim, um estádio monstruoso. Talvez ali, ali não vai ter o Elefante Branco por causa do é do time do Zenit. Então, é um estádio com uma logística muito grande, bacana, o Spartak já era um estádio antigo. Então, talvez em Moscou e São Pittsburgh, não, mas as outras cidades, você hoje, você hoje, para numerar times de futebol da Rússia, fora os de Moscou e São Pittsburgh, o povo que é da área, pode me corrigir, eu não consigo nomear times de futebol de relevância fora de Moscou e São Pittsburgh. Tem arena que foi construída cidade que não tem time na Série A do futebol russo. O nosso programa tem o oferecimento da Costelaria Ponta da Agulha, fica situada na SC401 e também na cidade de Pedra Branca, em Palhoça, a maior e melhor, a maior não, mas a melhor costela de Santa Catarina, pode ter certeza, você encontra aqui na Costelaria Ponta da Agulha da NET. A NET eu já falei, mas vou repetir, afinal de contas, o verão de férias, quando o tempo não está bom, liga a sua televisão, liga na NET, vai na programação do Nau, você escolhe o seu filme, tem várias categorias, é um programaço. A NET é a melhor companhia tanto de internet como de TV a cabo. Está todo mundo multitelando, até para acessar a minha NET. Aí no celular é só baixar o aplicativo, dá até para localizar o técnico que você chamou. Não, eu esqueci a senha do Wi-Fi de novo. É só acessar a minha NET que você lembra, ou então faz outra. Outro o quê? Ei, Laia. Vou te dar uma dica, fatura digital, chega por e-mail, bem mais fácil. Sério, não há de quê? Bom para você que faz tudo ao mesmo tempo. Fica a dica. Facilite sua vida, acesse a minha NET no site ou aplicativo. O nosso bom Ivan também tem o oferecimento do Continente Shopping, a melhor programação depois da praia é no Continente Shopping, um equipamento perfeito para você levar toda a sua família. E também da Espírito Santo que você encontra tanto no Shopping Iguatemi como aqui no Open Shopping, no Marco Zero, uma loja muito bacana com toda a tendência para você curtir bem alinhado no verão. Quero agradecer muito ao Polidoro e ao João. Eu espero ver vocês na telinha, no telão, lá na Rússia. É possível que a gente se encontre esse ano lá na Rússia também, hein? Legal, esperamos por ti lá. Você vai? Tem chance. Quem não sonha não vive. É. Eu ainda estou negociando o Alvará, que é a... Agora, depois do programa de hoje mesmo vai dificultar o teu Alvará. Seu livro, Polidoro, antes de a gente encerrar, esse aqui é a sua última obra, Albeneir, Coleção Eternos Craques. A primeira edição foi com o Albeneir, um cara fantástico que já teve nas nossas lentes aqui do Bom Ivan. tem uma história de vida muito bacana, né? Esse é o quarto livro da minha carreira. Você tem os três anteriores sobre Adolfo Konder, o jogo do Pelé no Adolfo Konder e os 90 anos do maior clássico, a rivalidade figueirense-havaí desde 1924. Eu resolvi entrar no campo da biografia, valorizar o atleta. Eu já tinha feito coisa diferente e agora eu estou valorizando os atletas em si. É uma biografia. Comecei com o Albeneir, 2018, se Deus quiser, a Dilso Heleno, depois Balduino, aí tem César Silva, Fernandes, Marquinhos Santos, Nardela. Tem muita gente boa para se homenagear. E eu trouxe um presente para você, para o seu pai, o Rominho, para ler aí a história do Albeneir Marques Pereira. Está na mão. João, quem quiser ter mais informações, o seu assunto é um assunto muito interessante. A história de viajar por milhas, que tem gente que acha que é viajar de graça e não é, faz parte de um benefício de um consumo todo gerado através das pessoas. Como é que pode entrar em contato? Você pode achar pela internet, nós estamos no jpmilhas.com.br, através do site, pelo Facebook, com as nossas postagens, nos nossos blogs. Em resumo, Léo, a vantagem da questão de milhagem é poder você economizar dinheiro, você poder viajar de uma forma padrão que você não está acostumado, como por exemplo, ter classe primeira classe, classe executiva, e também usar pontos prontos para as outras situações, como por exemplo, ir a shows que não tem mais ingressos disponíveis, e também se não tem o que for, pode inclusive usar os pontos para abastecer o carro. Em resumo, a pontuação, ela serve para você, primeiro, verificar que isso é dinheiro, vale dinheiro, e pode ser utilizado para diminuir os seus gastos do dia a dia. Ponto final em mais uma edição do nosso Bom Vivan, nosso programa a partir de agora até o mês de março será transmitido com esse visual maravilhoso que você está vendo nesse momento de Júria Internacional dentro do Hotel e o Campanário, em parceria com a Júria Erelende, os nossos clientes que nos dão todo aquele nosso apoio especial para que a gente continue levando o sonho de falarmos da cidade, de falarmos do nosso estado, com o nosso sotaque para todo o estado de Santa Catarina através das lentes em HD do SBT. Obrigado mais uma vez pela vinda de vocês. Obrigado, Léo, prazer em estar aqui, só convidar, a gente vem polidorojúnior.com.br, hoje eu sou mídia digital, faço esse trabalho profissional com futebol catarinense. És mídia digital e és referência naquilo que tu fazes. Obrigado. E pedi o credenciamento para a Copa do Mundo, vai depender da FIFA, se não me deram eu vou ficar em casa vendo pela TV. Se me deram o credenciamento eu vou, se Deus quiser, estar sendo mais um brasileiro lá em Moscou e em demais regiões. Estou torcendo. E o meu credenciamento pedi para a minha esposa que vamos ver se vai sair. É um alvaro especial. Até lá. Rapidinho, o Brasil vai ser campeão? Tem tudo para ser campeão. Só se deram uma zebra muito grande. João, também acho que o futebol que está jogando e conforme as outras seleções não tem nada de mais. A gente viu na Copa das Confederações mais ou menos. Acho que o Brasil está no caminho certo. Acho que só perde para ele mesmo ou naquelas coisas do futebol do azar. É, só lembrando que o Brasil não esteve na Copa das Confederações. Agora são 32 seleções. Agora vai ter Alemanha completa. Vai ter Argentina. Perú conseguiu a última classificação. Portugal com Cristiano Ronaldo. Não vai ser fácil. Ponto final em mais uma edição do nosso programa. Aliás, a primeira edição de 2018. A gente volta no próximo sábado, meio dia e 30, através do SBT Santa Catarina. Um forte abraço. Eu te espero no próximo sábado. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não aproveitou as ofertas de Natal da Óticas Carol? Tudo bem, você tem mais uma oportunidade. Começou o Liquida Óculos da Carol. Óculos com até 70% de desconto. Corre pra Carol e aproveite.